Plante uma boa semente Não pode faltar Gente também é semente Tem que estar contente Tem que respirar Regue bem seu sentimento Porque rega do momento Não pode faltar Gente também é semente Tem que estar contente Tem que respirar Plante uma cidade em torno Põe a gente e seu contorno É vida pra rodar Dia a dia é corrosivo E de tudo que está vivo Se deve cuidar Planta sem o sol no vento Dentro do cimento Me lembra pensar Regue bem seu sentimento Porque rega do momento Não pode faltar Gente também é semente Tem que estar contente Tem que respirar Regue bem seu sentimento Porque rega do momento Não pode faltar Gente também é semente Tem que estar contente Tem que respirar Não pode faltar Plante uma cidade em torno Põe a gente em seu contorno e a vida pra voltar Dia a dia é com o roseiro E de tudo que está vivo se deve cuidar Planta sem o sol, vendo dentro do seu mundo Me é pra pensar Regue bem seu sentimento Porque rega do momento não pode faltar Gente também é semente Tem que estar contente, tem que respirar Regue bem seu sentimento Porque rega do momento não pode faltar Gente também é semente Tem que estar contente, tem que respirar Gente também é semente Tem que estar contente, tem que respirar E semente É semente Tem que estar contente, tem que respirar A ficar contente, tem que respirar E semente Semente